Música Ministério do Transporte e da Comunicação se coordena com a autoridade relevante Sira. O dia a dia está em aeroporto Comoró. Lio Lio, serviço de atendimento público. Iater Sané, Presidente da República, José Ramozor, está lá ao encontro com o Ministro do Transporte e da Comunicação, a Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste no equipa o seu aeroporto no navegação aérea Timor-Leste. Empresa pública, KNTL-EP, pode coalia com a gestão no serviço Sira-Selo que é a aeroporto. Tamba tuir, chefe estado, na observação, governo precisa radiar assunto, né? Tamba e a moça passageiros balo lamenta o serviço de atendimento público e a aeroporto. Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Marques Manetelo Atetim, de aparte se coordena o Ministro Relevante Sira, o de hadia atendimento IH Aeroporto. Anessa, Presidente da República, Sua Excelência, na observação catálica, precisa atendimento a gestão no aeroporto, inclui serviços de imigração, alfândega ou carantina. Também é uma bala, anessa, e o público questiona, e o público Sira-NB usa via um tomo sai, tamo sai, aeroporto, e questiona o serviço balo ligado à entidade Sira-NB. Agora, e não é a competência para tu, manda, ou renta, nessa imigração, alfândega ou carantina, mas se a coordenação ainda, mas o aeroporto, o presidente da ANATEL, se a coordenação, ou entidade Sira-NB, para a Rê, para a questão Sira-NB, ou em Sua Excelência, o Presidente Foti. E, politicamente, você, qual é o nosso ministro? Imigração, o interior, alfândega, finanças, carantina e agricultura. Precisa de coordenação a nível político, para depois, o técnico serve o serviço, de aquele atendimento, e de aquele dia. Governante, não aceitou prioridade, e a questão Hira-NB, e o serviço atendimento, Nian, também, cada lor, o número de passageiros, os estrangeiros, sempre aumenta. No aeroporto, no aeroporto, no aeroporto, o Ministério do Transporte, no aeroporto, é uma Sira-NB, e a agência ANATEL, mas bem, e a moça, emigração, alfândega, carantina, não é tutela para o Ministério do Selo. Agora, ainda tem, com o passageiro, com o vizinho do Timor, aumenta, se o valor, então, é uma Sira-NB, tem que ter um tratamento, hoje em dia, para expressar, com o aeroporto, com o aeroporto, com o aeroporto, se a mãe me guita, com o atendimento lá de um dia, que é uma moça, dar uma barroca, que é uma itinerária. Além de questão, e a dinã, com o do que o governo, promete, ou não, a torrar a construção, para o aeroporto, mas, o que o governo, se dá o que realiza, também o governo, se torrar a mudança, para o desenho. Equipa Cobertura, XEMEN.